Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalizo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalizo. E hoje trazendo um assunto bem interessante para vocês. Na verdade, trazendo uma lista aqui de três small caps que podem bombar agora no segundo semestre de 2021. Iniciando hoje, dia 1º de julho oficialmente. Mas antes da gente falar sobre essas small caps que eu vou trazer aqui para vocês, sempre deixo aqui o cupom, como sempre, e hoje iniciando aqui esse nosso cupom especial da comemoração da independência dos Estados Unidos. Então o nosso cupom aqui que vai dar 30% de desconto para você na compra do nosso produto Capitalizo completo. Que como o próprio nome já diz, engloba todos aqui os nossos produtos, todas as nossas recomendações. Mas no final do vídeo eu volto trazendo para você mais informações sobre os nossos produtos e também mais especificamente sobre o cupom. Vai estar tudo aqui também na descrição do vídeo aqui para vocês acessarem. Mas é simplesmente entrar no nosso sistema e usar aí o nosso cupom EUA30, tudo maiúsculo, tudo junto para você então obter 30% de desconto na compra do Capitalizo completo. Tá certo? Bom, então já trazendo para vocês aqui as nossas small caps, as três small caps que podem bombar agora no segundo semestre de 2021, né? E a primeira que eu tenho que trazer aqui para vocês é a Gol, tá pessoal? De código aí, G-O-L-L-4. Bom, todo mundo conhece a Gol, né pessoal? Hoje é a empresa aérea que detém aí a maior malha aérea regional do Brasil, tá? Em 2019, por exemplo, aí em média foram 715 voos diários da companhia. Peguei esse dado aí de 2019 por conta de que, enfim, não dá para a gente tirar como base aí o ano de 2020, né? Que praticamente devastou aí o setor aéreo, não somente no Brasil, como no mundo todo, tá? Mas falando um pouquinho sobre a história da Gol, aí o primeiro voo ocorreu na manhã do dia 15 de janeiro de 2001, ligando ali, saindo de Brasília e pousando lá em São Paulo, mais precisamente no aeroporto de Congonhas, né? E eu me lembro, né, muito bem da época ali que surgiu a Gol, tá? Eu ainda era pequeno, mas ouvia aí muitas viagens que a gente acabou fazendo nessa época, mas foi meio que aí um grande choque no mercado brasileiro de aviação, tá? Que ainda pegava ali, né, o final da era ali, VASP, da VARG, por exemplo, né? A TAM ali já reinava também nessa época. E a Gol aí, ela inaugurou então, nesse grande choque aí, o chamado do conceito low cost, tá? De passagens mais baratas e com serviços aí que a gente considera essenciais, tá? Muito bem na época. Provavelmente vocês vão lembrar, pra quem viajava aí ou já utilizava os serviços aéreos, né? Era o serviço dos muitas coisas durante aí o serviço de borda, por exemplo, e a Gol, ela chegou oferecendo aí praticamente o básico essencial, mas em comparação acabou barateando e muito os custos de passagem aérea, tá? Então rapidamente aí o público aceitou muito bem a Gol no mercado e que foi um grande boom depois que acabou se tornando aí essa gigante como a gente conhece hoje, tá certo? E agora falando um pouco mais sobre esse atual momento, como eu disse, né, o setor aéreo aí, ele sem dúvida nenhuma, foi um dos setores mais prejudicados pela crise, né, e continua sendo muito prejudicado. Isso, como eu disse também em termos globais, não somente no Brasil, por conta aí dessas restrições de deslocamento no mundo todo, tá? E é um setor que até hoje ela vem, ele vem então se recuperando. Mas, né, não podemos deixar de considerar o quão essencial é o serviço de transporte aéreo, né, pessoal? É um setor que por si só é bastante complicado, se a gente for pensar aí pro longo prazo, né, analisando as empresas especificamente, mas de uma coisa é certa, tá? Depois de todas essas quedas aí que a gente viu no setor aéreo, as companhias aí melhor posicionadas dentro do setor, em termos de mercado, por exemplo, vão surfar então bastante essa onda aí, ou pelo menos espera-se que essas empresas aí lá surfem essa onda de recuperação, tá certo? Nesse slide aí que tá mostrando na tela aí pra vocês, foi recuperado da apresentação da empresa do primeiro trimestre de 2021, com a expectativa deles, tá, por parte da Gol aí de recuperação ao longo do segundo trimestre de 2021, tá? Eu até vi um dado muito interessante aí recentemente, falando que pela primeira vez desde março de 2020, a quantidade de passageiros nos aeroportos dos Estados Unidos ultrapassou aí a marca de 2 milhões de pessoas por dia, tá? Isso lá, tá? Então, mas, né, a gente pode tirar como base que com o avanço da vacinação por aqui também, no Brasil, como é o caso que a gente vê já nos Estados Unidos por lá, né, já tomando, retomando a normalidade, né, então com a recuperação do setor por aqui também, a Gol, ela pode sim despontar então como uma boa opção já nesse segundo semestre, tá? Lembrando que a previsão aí que estão comentando pro Brasil e que tem sido levantada é que em setembro, outubro aí desse ano a gente já tem então toda a população adulta, pelo menos, vacinadas aí com a primeira dose, tá? Então, ou seja, vamos aguardar, mas com certeza é um grande player aí que pode surfar muito bem essa onda de recuperação, tá certo? Bom, a outra empresa que eu trago aqui pra vocês, a segunda, é a Alupar, tá? De código aí, Alup11, nesse caso aí das Units, né? Outra companhia, então, outra gigante do nosso país aqui e que atua especificamente no setor elétrico. Pra quem não conhece, a Alupar, ela nasceu lá em 2007 como uma hold, né, de ativos de transmissão e de geração de energias e que antes ali eram controlados, então, pela empresa, pela Guarupart, tá certo? Então, até hoje, é um dos principais players aí que a gente tem aqui no nosso Brasil quando a gente trata de transmissão de energia e também na parte de geração elétrica, tá? Mas principalmente nessa parte de transmissão aí que é bem representativo dentro do negócio da empresa. Inclusive, como vocês podem ver na imagem, né, dá pra ver toda essa evolução das linhas de transmissão até mesmo antes ali de 2007, né, da formação da hold, até hoje, inclusive com as expectativas aí pro futuro, tá? Hoje a companhia, ela conta aí com mais de 6 mil quilômetros de linhas que cortam aí vários estados do Brasil, entre eles Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, também vários estados ali do Nordeste, tá? E como vocês podem ver, a intenção deles é expandir, então, pra quase 8 mil quilômetros após aí 2022, tá certo? E falando mais sobre esse processo de expansão da empresa, a Lupar, ela tem investido pesado nos últimos anos, tá? Justamente pra implementar, então, esses novos projetos aí de expansão. E é justamente isso, por isso que eu trago aqui a empresa nessa nossa lista, tá? A empresa aí, no nosso entendimento, ela tem se consolidado pra aproveitar a partir de agora e principalmente do próximo ano aí todos esses projetos que entrarão em operação, tá? Algo que deve favorecer, então, na nossa visão bastante a geração de caixa da empresa e que deve gerar aí bons dividendos no futuro bem próximo, tá, pessoal? Além disso, né, o próprio segmento aí elétrico como todo, principalmente o segmento de transmissão de energia, tem como característica essa boa previsibilidade de geração de caixa, tá? Dado aí algumas características específicas, né, por exemplo, os contratos aí mais longos, né, de muitos longos prazos aí que eles têm firmados e não tem essa dependência de demanda por energia, tá? Então, esses contratos, eles são desatrelados aí dessa demanda por energia, tá certo? E outra coisa muito importante, né, que se a gente fazer um panorama com o atual momento que a gente vem atravessando aí de alta inflacionária, tá? Então, ela também tende a beneficiar esses contratos, já que todos eles são reajustados aí ou pelo IPCA e também tem bastante contratos aí ajustados pelo IGPM, tá certo? Que tem disparado aí bastante nos últimos, se a gente pegar aí nos últimos 12 meses, tá? Então, é uma boa, mais uma boa razão pra gente trazer aqui a Lupar pra nossa lista, tá certo? A última empresa que eu trago pra vocês é a BR Malls, tá? De código aí BR-LM3, né, que tem aí um case também bastante parecido aí com o da Gol, no quesito, né, que tende a se beneficiar desse momento de recuperação, tá? E antes, só falando um pouco da empresa também, ela foi fundada aí em 1949, ainda com o nome de ECISA, tá? E focada no setor ali de construção civil mais especificamente. A BR Malls em si, como a gente conhece, ela foi criada ali no final de 2006 e hoje é uma das maiores companhias de shopping center da América Latina, né? Só pra vocês terem uma noção em termos de número, o ABL, se a gente pegar, ou seja, a área bruta locável total, são mais aí de 1.2 milhão de metros quadrados, tá? Mas se a gente considerar somente o ABL próprio, são esses aí 832 mil metros quadrados que vocês estão vendo aí na tela, nesse nosso gráfico, tá? E outra coisa bastante interessante é a pulverização muito bem aí, muito bem distribuídos, né, ao longo do Brasil aí, dos ativos da companhia, tá certo? E como eu adiantei, então, o caso da BR Malls, ela é bem parecida com esse melhor aproveitamento, né, que a gente enxerga aí do mundo de recuperação em que a gente vai passar, tá? O shoppings aí foi também um dos segmentos mais afetados aí ao longo da pandemia, com o fechamento completo aí de praticamente todos eles, e agora, da mesma forma, se a gente fazer um panorama aí com o setor aéreo, novamente, né, o setor de shoppings, ele também vai se recuperar, tá, pessoal? Pelo menos a gente espera isso pra que venha aí com a normalização, tá? E hoje a gente enxerga, então, a BR Malls aí como um portfólio que deve se aproveitar e muito bem desse momento de recuperação como um todo, tá certo? A companhia aí passou por um recente processo aí de reciclagem dos seus ativos, como vocês também estão vendo aí na imagem, tá, principalmente nos últimos anos, focando naqueles ativos, então, com padrões mais elevados e principalmente muito bem localizados, tá, meu? O que eu sempre gosto aí de ressaltar que no mercado imobiliário, né, são três regras que vão mandar sempre, tá? A primeira é localização, a segunda é localização e a terceira também é localização, tá certo? E a BR Malls certamente, então, desponta como um dos principais players aí pra se beneficiar desse momento de recuperação aí do setor de shoppings como um todo, tá? E é justamente por isso que ela tá aqui na nossa lista e que encerra aqui a nossa lista de três small caps que a gente enxerga que pode bombar aí no segundo semestre de 2021, tá certo? Então, falando agora um pouco mais sobre os nossos produtos, como eu adiantei pra vocês, né, a gente tem aqui o Top Fundos, que tem todas as recomendações de fundos de investimento, inclusive de fundos imobiliários, tem a parte do Invista em Ações, que aqui você vai encontrar tudo sobre ações, seja small caps, nacionais, internacionais, tudo voltado pro longo prazo, tá? Todas essas nossas recomendações de ações. Tem o Carteiras Capitalizo, tem o Full Trader, que aí pega a parte de toda ali de ações curto, médio e longo prazo, tá? Então, ele também engloba aqui o nosso Invista em Ações e tem o Capitalizo completo, né, pessoal? Que já engloba todos os nossos produtos, que é justamente esse aqui que tá com o nosso desconto, esse nosso cupom específico de 30% de desconto, tá? É só você usar aí o EUA30, tudo junto, tudo maiúsculo, pra você então aproveitar e receber todas as nossas recomendações aí no Capitalizo completo, com 30% de desconto, tá certo? Também deixo vocês sempre à vontade pra entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via telefone, seja via WhatsApp, também estamos aí em todas as redes sociais, tá? Twitter, Facebook, Instagram e também tem os nossos canais aí no Telegram. E como eu sempre gosto de falar, também deixe aqui nos comentários, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem aí também, ou sugestões de outras small caps, vamos bater um papo bem bacana aí, o pessoal de atendimento aqui também vai responder vocês por aqui, tá certo? Deixa aí também aqui, se você acha que tem algum outro small cap aí bastante interessante pro segundo semestre, deixa aqui também nos nossos comentários aqui no YouTube, tá certo? Pra quem gostou do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, compartilha o vídeo aí também, tá? E também não deixe de se inscrever aqui nos nossos canais, no nosso canal aqui do YouTube, tá? E ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Tchau, tchau!